Porto Delas, oferecimento, praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. E Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Estou chegando aí no costado, Marcos. Um instante só, por favor. Eu sou o Jeanine, trabalho na praticagem há 15 anos. Sou mãe, sou avó. Trabalho de turno. Nas minhas horas vagas eu pratico a corrida. Sou marinheira. Faço serviços de botes e lanchas. Gosto muito do meu trabalho. Tenho os desafios. Sol, chuva, vento. Não tem tempo ruim. Temos que estar aqui sempre. A praticagem se orgulha muito de participar desse esforço, digamos até mundial, e especificamente na área portuária, na área marítima, de igualdade de condições para o acesso, para a progressão, para a evolução da mulher dentro do ambiente de trabalho. Então, na área administrativa, nós sempre tivemos várias mulheres. Na área operacional também, no nosso centro de controle de operações de tráfego. E na própria atividade de fim em si, na atividade de praticagem, nós temos mulheres práticas, oriundas da marinha mercante, oficiais da marinha mercante. Então a gente tem muito orgulho de tratar com total igualdade de condições. Nós temos aqui, somos precursores, uma marinheira que chegou para trabalhar conosco, sofreu todo o processo seletivo normal e já está conosco há vários anos. É a Geni. Ela manobra as nossas lanchas, as nossas vidas dos práticos ficam na mão dela quando ela vai fazer uma manobra de aproximação para embarque ou desembarque de um navio. E nós temos total confiança. Por quê? Porque a mulher, quando ela resolve fazer uma coisa bem feita, que é quase uma característica geral, normalmente ela faz até melhor do que o homem. Ela é mais determinada, ela é mais focada, mais resiliente, mais resistente às agruras. Até por conta, talvez, das dores do parto, a mulher já foi preparada para ser mais resiliente, para poder resistir mais às dificuldades. Então, é uma satisfação muito grande dentro desse escopo da semana, do dia internacional da mulher, que, como representante da praticagem, eu posso externar a nossa enorme satisfação de tratar igualmente, porque não tem que ter privilégio nem para um lado, nem para o outro. Nem elas querem isso. Elas querem realmente ser tratadas de uma forma igual, com educação, com respeito, com gentileza, como todo ser humano merece ser tratado. E nos processos seletivos que nós temos aqui, sempre em igualdade de condições. E estamos muito satisfeitos com o desempenho em todas as nossas áreas, das inúmeras mulheres que trabalham conosco. Minha filha hoje já está casada, tem a vida dela. Eu, quando posso, estou sempre com as minhas netas, procuro ajudar ao máximo. Nas minhas horas vagas, eu procuro estar fazendo uma atividade física, porque eu trabalho aqui também apesar de água. Tem o cabo de aço, tem a dificuldade na amarração, tem essa dificuldade. Então, dá um pouco de trabalho. Então, a gente tem que estar sempre fazendo uma atividade, fortalecendo, né, para poder garantir o emprego. Auxilio na amarração do navio, quando o navio está chegando. E a lancha de porto, eu embarco e desembarco, os práticos do navio. Assim, na entrada e na saída. Anterior a esse trabalho, eu trabalhava de vigilante. A vida começou a ficar mais apertada. Só que daí eu não fui procurar trabalho mais delicado. Tipo assim, vou procurar o trabalho que me rendesse um pouco mais. Eu estava separada e só tinha eu para cuidar dos meus filhos. Tenho dois filhos. Hoje eu tenho duas netas. E depois vim trabalhar com eles para cá. Minha vida melhorou 100%. Porque lá eu ficava embarcada, não ia para casa, ficava direto. Aqui não, aqui eu tenho a facilidade de trabalho seis horas e vou para casa. De início foi muito complicado para mim, porque sou a única mulher no setor marítimo. Foi muito difícil de início, porque um setor que só tem homens. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto A Geni é uma marinheira auxiliar de convés, ou seja, ela prestou um processo seletivo para acessar um certo número de vagas na marinha do ensino profissional marítimo para fazer o curso de marinheira auxiliar de convés. Então, esse curso depois a habilitou a conduzir embarcações até um certo tamanho, embarcações miúdas, e realizar as atividades marinheiras de amarrar, desamarrar navios, levar os cabos dos navios para dolphins, que são estruturas longe do cais, para prender os navios quando eles estão atracados. Ser a marinheira de uma lancha de barra que vai auxiliar o prático no caso de uma queda para recolhê-lo do mar, para auxiliá-lo no embarque e no desembarque. Então, é uma atividade muito importante que requer uma habilidade técnica de condução de embarcações miúdas, ou seja, de lanchas, e ao mesmo tempo de auxílio em caso de acidentes, de queda no mar ou de queda na própria lancha, primeiros socorros. Estou há 15 anos, desde que eu vim para cá faço o mesmo trabalho, auxilio na atracação, embarque e desembarque de pratos. Então, e aos poucos ela foi tendo outros cursos aqui internos nossos, treinamentos de primeiros socorros, treinamentos de recolhimento de homem ao mar, então, e nós temos plena confiança na Genie, ela já demonstrou isso ao longo desses muitos anos que está conosco, que além da qualificação técnica, ela tem a proficiência necessária para desempenhar todas essas funções. Música Música Dentro, Ronaldo, pequena. Legal. Passando por onde? Música 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 A atividade de praticagem, conforme prevista na Lei de Segurança do Tráfego Ecoaviário, é uma atividade de assessoria aos comandantes de navios, em locais em que haja grandes dificuldades de navegação, perigos ocultos, correntes, ventos diferentes, ou seja, o comandante é aquele profissional treinado para levar um navio de um ponto ao outro do mundo, o mais longe possível de obstáculos, perigos. E o prático é o profissional especializado em conduzir o navio com segurança próximo a períodos, perigos e obstáculos, ou seja, no que chamamos tecnicamente de águas restritas. Então, esse nosso porto de Santos, por exemplo, é um porto estreito, sinuoso, com muitas curvas, com um grande tráfego de embarcações miúdas, embarcações de recreio, de serviço, com habitação dos dois lados, seja por terminais, seja por comunidades, ou seja, é uma área em que é muito importante evitar acidentes que possam causar prejuízo à vida humana, inclusive com feridos, mortos e tudo mais, ao meio ambiente, porque um navio desse, quando passa em cima de uma pedra, rasga o casco, derrama óleo, isso causa um prejuízo muito grande ao meio ambiente, e manter as linhas de comunicação livres e navegáveis, ou seja, evitar que um navio encalhe num determinado ponto que impeça os outros navios de entrarem e saírem. E como Santos responde por cerca de 30% das trocas comerciais do Brasil, vocês imaginem o prejuízo que seria a cada hora, a cada dia, o porto fechado, como aconteceu recentemente no canal de Suez, que um navio ficou atravessado, causou um prejuízo enorme à economia mundial. Então, a atividade de praticagem, o prático vai numa lanchinha, embarca no navio, através de uma escada de quebra-peito, uma escada para que ele possa acessar o convés do navio e subir até o passadiço, que é a ponte de comando. E lá ele vai dando as instruções de rumo, de velocidade, vai empregando os rebocadores que são necessários na fase final para girar o navio, atracar o cais e desatracar. Então, basicamente, essa é a tarefa do prático, que implica num risco de vida bastante razoável nessa transição navio-lancha-lancha-navio. Só no ano passado, sete práticos morreram no mundo nesse momento. Pode parecer pouco, mas nós não somos muitos no mundo. Somos cerca de 8.615 aqui no Brasil e 63 aqui em Santos. Então, essa é basicamente a atividade de praticagem. Evitar os acidentes evitáveis e minimizar as consequências dos inevitáveis, porque alguns são realmente inevitáveis, frutos de uma falha de máquina, de uma falha de leme. E essa é basicamente a atividade do prático. Eu já trabalho no Porto há aproximadamente uns 10 anos. Eu trabalhava em agência de navegação antes e aí depois tive a oportunidade de vir aqui para a praticagem. E aqui na praticagem eu já trabalho há seis anos. Eu sou a operadora mais nova daqui, do setor, que tenho seis anos. E o pessoal que já está aqui há mais tempo, tem pessoal que está há 40 anos, 15 anos, eu fui a última a entrar aqui no setor. Há seis anos já trabalhando aqui. Aqui a gente faz o controle de tráfego das embarcações, entradas e saídas de navios. E a gente controla todo o tráfego do porto, né? Então, assim, navio que chega, a gente faz fundeio dos navios, eles entram em contato com a gente. E aí a gente vai coordenando essas entradas e saídas, né? Vendo os melhores horários, quando os navios ficam prontos. A gente confirma as saídas. E depois, hoje em dia tem muita manobra simultânea também, né? E a gente também faz o controle da escala dos práticos, né? E, enfim, o controle todo marítimo do que acontece no porto é feito aqui na praticagem, né? A gente tem todo esse controle de todas as operações que acontecem no porto dos santos. Antigamente, a praticagem funcionava como um operador, né? No centro de operações aqui no C3OT. Funcionava lá na ponte, até não era nessa sala que a gente está aqui agora. E aí, com o crescimento do porto, foi vista uma necessidade, né? De um outro operador. Até hoje, dois operadores, às vezes a coisa fica até corrida demais também pra gente. Porque, realmente, a movimentação aumentou demais de um tempo pra cá. Então, há mais ou menos 16 anos, foram contratados novos operadores, né? Pra fazer parte do quadro. E aí, passaram a ser dois operadores, né? Na Atalaya aqui de Santos. E aí, nessa contratação, foram contratadas quatro mulheres. E aí, depois de um tempo, uma saiu e eu entrei, acabei entrando no lugar dela. Então, continuam sendo quatro até hoje. Quatro operadoras aqui. Sim, senhor, eu vou me dar três horas de notícia. Sim, eu vou te ver aqui. O que me inspira a trabalhar no Porto é ver a movimentação, né? O crescimento do país, o quanto o nosso trabalho é importante, né? Pro crescimento da economia do país e de tudo que cerca, né? A movimentação do Porto. Cada dia mais a gente vê o Porto crescendo, mais terminais sendo inaugurados, mais movimentação. E, querendo ou não, isso é um orgulho, né? Pro nosso país, de ter tanta coisa importante acontecendo aqui na nossa cidade, né? E fazer parte disso é o que inspira a gente a continuar. Ah, eu acho que a tendência de ter mulheres no Porto está cada vez maior, né? Hoje a gente vê muito mulher no operacional também, né? Não só aqui na praticagem, mas nos outros terminais também. Uma coisa que era muito, ai, trabalho braçal, que mulheres, né? Muito cansativo para mulheres. Hoje em dia, acho que não tem muito mais isso, né? As mulheres estão lutando cada vez mais pelo espaço delas. E mesmo sendo um trabalho cansativo, até o nosso trabalho aqui, né? De turno é um trabalho cansativo, complicado, às vezes de conciliar com a vida familiar, né? Mesmo assim, a gente tem lutado, né? Pelo nosso espaço. Eu acho que cada vez mais isso vai crescer. Porque nós somos capazes, né? De exercer todas as funções. Então, eu acho que realmente daqui a um tempo não vai mais existir essa questão. Hoje em dia já está bem melhor, né? Do que a gente via antigamente. Ok, confirmar a call sign. É, o pessoal aqui é bem tranquilo. Trabalham aqui há muitos anos, né? Então, o relacionamento que a gente tem é muito bom entre o pessoal aqui. Sempre aparece, né? Mulher ciumenta. O que ela está fazendo aqui? É o mesmo salário que o meu? Tem essa concorrência. Agora, eu sou obrigado a comentar, né? Que pela própria natureza feminina, a mulher tem algumas capacidades que são muito importantes no nosso trabalho. A mulher tem uma capacidade de multiplexar, de lidar com vários problemas ao mesmo tempo. Enquanto o homem tem aquela visão mais focada, mais centrada, mais estreita, a mulher tem uma visão mais ampla. Porque ela, desde a priscas eras, né? Desde os primórdios, ela tinha que cuidar das crianças, tinha que cuidar da alimentação, tinha que cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso é uma característica que é muito importante no ambiente operacional, no ambiente de praticagem. A dificuldade do trabalho, como muita embarcação no Porto de Santos, né? Então, ela não vai conseguir. Sabe aquelas forças negativas? Não, eu mostrei que eu sou capaz, entendeu? Eu sempre tenho ido, dou o meu melhor, não deixo motivo para ele estar reclamando de mim, meus companheiros de trabalho. E aí, como são muitos anos, né? E de empresa, deles, né? E agora eu com seis anos, o relacionamento é bem tranquilo entre a gente. Estão sempre comigo, aqui é um ajudando o outro, entendeu? Não tem... tem aquelas rivalidades de companheiro de trabalho, assim, mas a gente tira de letra, é um jogo de cintura. Uma hora a gente tá bem, outra hora não. Até eles, né? Tem um relacionamento de muitos anos, né? De muito tempo mesmo. Eu que cheguei aqui depois, mas eles me acolheram super bem, não tenho problema com isso. Eu também sou uma pessoa muito comunicativa e... então também não tive problema em me relacionar com o pessoal. Mas a gente sempre procura estar unido nessa parte do trabalho. A gente sempre procura estar unido nessa parte do trabalho. A gente sempre procura estar unido nessa parte do trabalho. E aí... 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 E aí...